A gente tá aqui no Areal, viemos conhecer um trabalho sensacional que os voluntários desempenham pra tirar, ajudar, alimentar cachorros de rua que não tem lá. A Amanda tá aqui com a gente, olha, o tanto de cachorro que tem aqui, mas isso aqui não é nada, né? Em vista do que fica todos os dias de manhã aqui, né Amanda? Seja bem-vinda, conta um pouco pra gente desse trabalho. Olha que coisa linda, eles estão sendo alimentados aqui, mas foram abandonados, não é isso? Isso, esses animais aqui, na verdade a maioria que estão em situação de rua são animais abandonados, né? As pessoas, muitas vezes tem um pet, esse pet dá cria e aí eles não aguentam sustentar, como foi o caso daquela cachorrinha ali e abandona às vezes o pet que tinha junto com os filhotes na rua, na rua mesmo. Essa cachorrinha foi abandonada aqui na minha porta domingo, eu e a Vera fizemos o resgate dos filhotes, infelizmente ela não tivemos espaço pra colocar, mas a gente tá aqui alimentando ela e dando os remédios, pra que ela possa ser castrada, assim como esses filhotes aqui também, que a gente tá vermifugando e alimentando pra eles serem castrados, né? Pra eles irem pra adoção, ficarem no ponto. Você falou que isso aqui são poucos, né? Porque de manhã isso aqui fica cheio de cachorro mesmo. Fica cheio, assim, só adultos, são cerca de uns 12 mais ou menos, fora os filhotes, que muitas vezes são abandonados e aí acabam indo onde tem alimento, né? Porque quem aguenta passar fome? Das ações que vocês desempenham, além dessa daqui de estar alimentando nas ruas e correr atrás de castração, quais as outras e o que vocês precisam pra poder tentar amenizar o impacto que hoje esses animais sofrem nas ruas? Primeiro, de conscientização da população mesmo, assim, não abandonem seus animais, gente, peçam ajuda, sabe? Existem muitas protetoras em Porto Velho. A gente enfrenta muita dificuldade porque não temos uma ajuda, assim, financeira. A gente enfrenta, mas a gente faz o que a gente pode pra ajudar todo mundo, pros animais não chegarem nessa situação, porque passar frio e passar fome na rua é muito triste. A gente tá com a ação de arrecadar materiais recicláveis como garrafa pet, lonas, saco de ração vazio e caixinha de leite pra gente construir abrigos pra esses animais, pra colocar na calçada mesmo, sabe? Pra eles não passarem frio, não ficarem na chuva, porque muitas vezes tem um telhadinho na nossa calçada, mas acaba que o dono do imóvel não gosta muito que eles fiquem ali, né? A gente tá arrecadando ração também. Quem quiser, quem sentir no coração pra doar ração, que é uma das coisas que a gente precisa muito, é só chamar no WhatsApp, posso falar o número? É só chamar no meu WhatsApp, é 992-13-4729, meu nome é Amanda Melo. Eu sou uma das quatro protetoras que compõem o grupo Coração de Bichinho, que você pode achar no Instagram também, é arroba Coração de Bichinho. Bom, a gente não vai falar endereço aqui porque a Amanda passou por uma situação esses dias da pessoa saber o endereço e abandonar uma cachorra com filhotes aqui, não é isso, Amanda? É, uma cadela com três filhotes aqui, porque acho que a própria população mesmo daqui observa que a gente alimenta e abandona os animais lá, assim, naquela esperança de que ah, não, eles vão ficar seguros lá, aquela senhora alimenta os animais, então eles vão estar seguros. Mas, gente, não depende só de mim ou só da Vera, que assim, no ponto de alimentação da Vera, em um mês, a situação de gatos lá, a maioria lá são gatos, estava em questão de 30. No outro mês, na contagem, estava em 52 gatos, olha que absurdo. E a gente não dá conta, gente, a gente não dá conta, só mês passado, só no ponto de alimentação da Vera, foi mais de 80 quilos de ração, que pegou a gente de surpresa, porque a gente não esperava esse aumento, o que acontece é que a população observa e vira a rota de abandono frequente, aí a gente tem esse receio de divulgar o endereço, né? Mas se você quiser conhecer... Pode repetir o número pra gente. Se você quiser conhecer, você pode chamar no WhatsApp, que é 992-13-4729. Mais uma vez. 992-13-4729, Amanda. E aí você pode até vir até mim, apadrinhar um animal, Olha que lindo esses filhotes, você pode vir conhecer eles, alimentar, quem sabe sentir no coração pra adotar, e a gente precisa muito... Que gracinha, olha, esse é exibido. Que lindo, é isso, gente. Olha, se você quiser ajudar, tá aí o contato da Amanda, tá bom? Ela vai poder estar orientando vocês, mostrando os animais disponíveis pra doação. Se você quiser doar ração, que é uma necessidade extrema, Os bichinhos precisam comer todos os dias, tá? Você pode estar doando também, pedindo dela o endereço, Mandar sacos de ração, tudo é bem-vindo. E também os materiais pra construção dos abrigos pra esses animais, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua participação, Amanda. E a gente conta com a solidariedade do povo da nossa cidade. A gente vai ficando em casa, tá bom? E aí E aí